Então, pessoal, eu vou me apresentar, eu chamo Luiz Fernando Lucas Ferreira, sou médico veterinário formado na UFMG aqui em Belo Horizonte, tenho mestrado em cirurgia veterinária também aqui na UFMG e doutorado pela Universidade de Jabuticabau, na Unesp, também em cirurgia veterinária. Já trabalho na clínica de pequenos desde 1996 e trabalho com laser desde 2000, na verdade em 1999. A minha entrada no laser se deu na parte da odontologia humana, eu tenho um irmão que é dentista, começou essa parte de laser logo quando ele ainda estava na universidade e eu, na curiosidade do que ele estava fazendo, comecei a procurar o que era aquilo, como que funcionava o laser. Inicialmente a gente trabalhava com laser de baixa intensidade, o laser fisioterápico e depois o laser cirúrgico. E aí acompanhando trabalhos científicos, cursos fora, começando na medicina humana, na odontologia, eu fui desenvolvendo alguma coisa na veterinária e também estudando e aprendendo com outros colegas. Dei aula na Universidade Católica durante 20 anos, aqui em Belo Horizonte e hoje eu fico o meu tempo integral na minha clínica veterinária, trabalhando com clínica e cirurgia de pequenos animais, cirurgia geral, ortopedia e oftalmologia. Então vamos lá. O que é o laser? A gente vê aí os filmes de Star Wars e outros, esse sabre de luz aí que corta, que arrebenta, que tem esse poder destrutivo. E o laser é o acrômio para Light Amplification by Emission of Radiation, que é a amplificação da luz por emissão de radiação. Em termos simples, nós vamos ter partículas de luz que são fotos que conseguem ser emitidos em forma de energia, essa energia chamada de luz, num feixe aí coerente e contínuo. O laser, ele vai estar classificado de acordo com o seu comprimento de onda. A gente sabe que a gente tem um espectro da luz, que a luz visível vai caminhar desde o roxo até o vermelho, com a parte não visível sendo o ultravioleta e o infravermelho. E o que é que vai determinar essa cor da luz? É o seu comprimento de onda, que é determinado na medida de nanômetros. Então quando a gente olha uma luz branca, uma luz incandescente, o que é essa luz? É uma luz com várias misturas de comprimentos de onda, com várias misturas de cores. E o espectro do laser, você tem uma luz chamada de luz monocromática, ou seja, eu tenho apenas um único comprimento de onda. Então no caso, por exemplo, do laser vermelho, nós vamos trabalhar ali por volta de 680, 660 nanômetros. O laser azul, 460, 480 nanômetros. O laser infravermelho, por volta de 880 até 910 nanômetros. Então as características físicas, os conceitos físicos da luz laser, esses três itens, essa monocromaticidade, ou seja, ela é uma luz pura, uma luz de cor única, determinada pelo seu comprimento de onda. A sua coerência e a sua direcionalidade. O que é essa coerência? É a capacidade que essa energia tem de caminhar ao longo de espaço com o mesmo comprimento de onda, a mesma potência, ou seja, a mesma energia. Com essa direcionalidade que a gente conhece, por exemplo, do laser point. Quando você pega um laser point na sua mão e joga numa parede, aquele fecho de luz que sai da canetinha, ele vai chegar de forma coerente e direcional aonde você está mirando. E o que é esse comprimento de onda? O comprimento de onda é o intervalo entre dois picos ou dois vales dessa onda, dessa energia que a gente chama de luz, no caso aqui da nossa aula, de laser. O comprimento de onda é importante no quesito da penetrabilidade dessa energia quando ele interage com o tecido biológico. Então nós vemos nesse gráfico aqui que quanto menor o comprimento de onda, menor a penetrabilidade dele quando a gente olha o tecido hipodérmico. Então o comprimento de onda que nós vamos trabalhar no laser cirúrgico é o TW, né? A gente trabalha com laser de diodo infravermelho com essa penetrabilidade aí dessa energia de 808 nanômetros, mais ou menos algo em torno de 1,2, 1,5 centímetros interagindo ali com contato direto com a pele. O que que isso é importante, né? Quando eu vou trabalhar numa cirurgia, eu preciso entender aonde que essa energia vai estar atuando ou até aonde essa energia pode estar atuando, porque em alguns casos o efeito térmico do laser ser exposto por uma energia térmica, né? De calor. Então lá na ponteira da fibra ótica nós vamos ter algo em torno de 500 até 800 graus centígrados, dependendo da potência, até 1000 graus Celsius, né? Então eu preciso entender qual que é a profundidade que eu quero trabalhar com essa ponteira, ou se eu quero simplesmente não encostar no tecido para fazer um efeito térmico, por exemplo, de uma cauterização simples ou apenas de uma coagulação de vasos para evitar algum sangramento. Outro conceito importante, né? Que a gente precisa entender é a potência, né? Essa potência, ela é a energia dividida pelo tempo e ela vai ter uma potência pico, tá? E essa potência pico, ela vai ser multiplicada pela taxa de repetição, ou seja, pelo tempo de exposição que eu vou estar colocando um tecido biológico a esse nível de energia. O aparelho que a gente hoje trabalha, que é o TW Surgical, né? Ele vai até 7 watts, né? 7 miliwatts de potência. É muita potência e a gente vai distribuir mais ou menos potência de acordo com a necessidade que eu tenho de corte de tecidos, né? Ou de destruição de tecidos. Quando eu falo em destruição de tecidos, eu gosto muito de comparar o laser cirúrgico com os aparelhos de termocautério ou os bisturis elétricos, tá? Um bisturi elétrico, através da corrente elétrica que vai gerar calor lá na ponteira dele, ele vai gerar basicamente uma queimadura do tecido, né? Um efeito térmico gerando uma queimadura ali de segundo, terceiro, quarto grau. Enquanto que o laser cirúrgico, pela alta potência, pela alta energia que ele vai disponibilizar ali na ponteira da fibra ótica, ele vai gerar, na verdade, uma fulguração, uma destruição completa do tecido com a destruição das células daquele tecido. Então, eu tenho ruptura não só de parede celular, como de núcleo celular. Então, é um termo que a gente chama ali de evaporação até a fulguração do tecido. Ele, literalmente, vai desaparecer dependendo do grau, da potência, dessa energia que eu vou disponibilizar nesse tecido. O que acontece, em termos práticos, que eu acho que é a grande chave da utilização do laser cirúrgico? É você entender qual é o seu alvo de destruição, de corte, e quais são os possíveis danos térmicos. Por quê? Apesar do laser conseguir fazer uma alta direção, quando eu coloco uma fibra ótica no tecido, essa coerência e essa direcionalidade da energia luz laser que está aqui na fibra ótica, ele vai ser pontual aonde eu estou colocando ele. Mas, dependendo da potência e do tempo de exposição, eu posso gerar danos térmicos adjacentes. Quando comparado com o dano térmico de um bisturi elétrico, isso é infinitamente menor, mas o dano térmico sempre vai existir. O que os aparelhos têm para a gente poder diminuir esse dano térmico, que a gente consegue regular nele? É o pulso que eu posso regular qual é o espaço de pulso em hertz e milissegundos que eu posso colocar no meu aparelho. Então, ao invés de eu usar um laser contínuo, aonde eu vou estar pisando no pedal e ele vai estar sempre liberando energia naquele tecido, que eu posso regular o aparelho diminuindo ou aumentando essa frequência e colocando o intervalo de milissegundos, que a gente chama de laser pulsado, e aí ele vai soltar energia, tirar energia, liberar energia, tirar energia. E aí eu consigo diminuir o dano térmico. O outro recurso que a gente usa muito é um auxiliar na cirurgia, promovendo com o soro fisiológico a irrigação daquele tecido, para diminuir o dano térmico. Então, por exemplo, quando eu trabalho com cirurgias oftalmicas, aonde qualquer dano térmico pode gerar uma lesão de córnea de conjuntiva, eu sempre trabalho com a irrigação desse tecido. Se eu estou trabalhando numa destruição do papiloma, fazendo uma gengivectomia, cauterizando um alvéolo pós-extração dentária, eu não tenho necessidade de irrigar ou de preocupar com o resfriamento desse tecido. E a dosimetria, que é essa densidade de potência, ela está relacionada com o milivatts que eu vou colocar, a área que eu vou trabalhar, que é justamente a área dessa fibrazinha aqui, do spot. Você tem dois tipos de fibra, uma fibra que vem com 600 nanômetros, que é a mais grossa, e uma mais fininha, que é a de 400 nanômetros, que a gente tem um diâmetro um pouquinho menor. Então, para fazer cirurgias mais delicadas, como na oftalmologia eu faço a epilação de cílios ectópicos ou de stiquizes, a gente trabalha com a fibra menor. Lembrando que ali eu vou ter liberação de uma dose maior, porque eu vou diminuir um pouco ali a área do diâmetro da fibra. E a gente trabalha com essa intensidade, que é potência vezes área. Quanto maior essa potência e menor a área, eu estou aumentando a intensidade da minha carga de energia. Quando eu diminuo essa potência e aumento a área, eu estou diminuindo a intensidade dessa carga de energia. Isso vai ser bem explícito quando eu trabalho com os diferentes tipos de laser. A classificação do laser são os lasers de baixa intensidade, aonde eu vou ter menos potência em watts, geralmente com o spot de liberação maior, que são chamados lasers de fisioterapia, lasers fisioterápicos, para você melhorar o processo cicatricial, melhorar dor pós-operatória, diminuir processos inflamatórios articulares, ligamentares, musculares, que é um laser que não é o motivo da nossa aula hoje. No laser cirúrgico, aí sim, eu vou trabalhar com a potência em watts bem elevada, com uma área em uma fibra ótica bem pequena, e aí eu vou ter a liberação de uma alta densidade de energia, por isso que eu vou ter esse efeito térmico absurdo, porém localizado de forma coerente e unidirecional, realizando esse efeito de corte, de fulguração e destruição que nós temos. Então, dentro do estudo da laser terapia, o que a gente tem que entender para poder trabalhar com diferentes aparelhos de laser, entender o comprimento de onda daquele laser, o diâmetro do ponto, o modo de operação, se eu estou trabalhando com o modo contínuo ou um modo pulsátil, qual que é a potência que eu vou estar trabalhando, a energia desse pulso, a duração desse pulso e a frequência de repetição da minha aplicação. Isso aqui é importante a gente estudar e entender, e ao longo do tempo que você vai ficando íntimo com o aparelho, entender por que em determinadas calibrações, em determinados protocolos, eu consigo cortar melhor, vamos dizer assim, fazer XERs mais rápidas e mais eficazes, em outros protocolos não. justamente em relação da potência, se eu estou trabalhando com uma energia de liberação contínua ou pulsada, e qual que é o pulso que eu estou utilizando. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com a necessidade de produzir coagulação de hemorragias de lençol ou destruição de pequenos vasos, se eu trabalhar com um modo de alta potência e contínuo, ao mesmo tempo que eu vou estar selando vasos sanguíneos, eu vou estar destruindo outros vasos adjacentes. Então, no processo de coagulação, de tratamento de hemorragias de lençol, por exemplo, quando a gente faz cirurgias hepáticas, que sangra muito, eu tenho que trabalhar com uma energia nediana, em watts, e com um intervalo de pulso maior, para eu poder ir dando várias liberações pulsadas de energia para gerar a destruição daquele vaso sanguíneo, selando aquele vaso sanguíneo, cessando o processo de hemorragia. Em termos de segurança para nós e para o paciente, basicamente, a segurança principal é a utilização do óculos. A gente nunca deve estar olhando a olho nu direto para o laser ligado em ação, tá? Quando ele está trabalhando no tecido, você está fazendo uma cirurgia de castração de macho, de fêmea, uma remoção de tumor, uma remoção de papiloma, a gente não trabalha com o material ideal, que são as pinças de cor fosca, né? Nosso material cirúrgico. Então, toda a energia, e aqui é infravermelho, você não vê esse laser, você vê só o calor aqui na pontinha. Então, tudo que bater no metal, ele vai refletir direto para você. Então, o cirurgião e o auxiliar, usando sempre o óculos protetor. No caso do nosso paciente que trabalha, geralmente, em decúpto lateral ou vento dorsal, ele vai estar com a cabeça virada lá para o anestesista, entubado, então não tem grandes problemas em relação a isso. Quando a gente vai trabalhar em áreas delimitadas, de alguma dissecação, por exemplo, em que você pensa que o efeito térmico adjacente, ele deve ser controlado ao máximo possível, trabalhar sempre com a irrigação durante o uso do laser. Eu já fiz algumas cirurgias de remoção de tireoide, na hora do tireoide, você tem várias estruturas paralelas a tireoide que você não quer destruir. Então, na dissecação com o laser, que dá uma vantagem imensa de você ter zero sangramento, você consegue, com essa irrigação contínua do soro fisiológico estéreo, você ter menos dano térmico. E por que a gente busca trabalhar com o laser nas nossas cirurgias? O laser vai produzir uma secção com praticamente zero hemorragia, ou seja, menos sangramento, ou zero sangramento. Esse baixo sangramento, ou nenhum sangramento, ele, logicamente, diminui a perda de sangue, ele vai diminuir todo o processo inflamatório pós-operatório, e também vai diminuir a dor pós-operatória. Como que a gente sabe disso? O laser, a energia dele, ele vai ter a capacidade, não só de fazer a selagem de vasos sanguíneos arteriais e venosos, mas também a selagem do sistema linfático, diminuindo a formação de edema, diminuindo a formação de edema, eu tenho menor inflamação, menor compressão de sensores neurológicos ali na periferia, e também ele produz essa destruição, essa fulguração dessas terminações nervosas. O nosso paciente é um paciente que não verbaliza, mas na medicina humana, vários são os estudos quando se compara pacientes que fizeram cirurgias tradicionais com cirurgias a laser. E aí você consegue, pelas formas de escala de avaliação de dor, você consegue ter gráficos demonstrando que a cirurgia a laser tem uma recuperação menos dolorida. Nos nossos pacientes já existem trabalhos que a gente tem esse tipo de comparação, tanto que nos Estados Unidos hoje, uma cirurgia comum para eles, socialmente falando, que é a onectomia dos felinos, a remoção das unhas, ela só é permitida se for realizada a laser. A cirurgia convencional de remoção de unhas e gatos, sabe que o pós-operatório é bem dolorido, mas realizando-a com o laser cirúrgico, ela é permitida pelos órgãos fiscalizadores lá dos comitês de ética e bem-estar animal. Esse é o aparelho, tá? A fibra ótica, ela é... Ela vem solta do aparelho, existe esse botãozinho aqui, que é importantíssimo. Toda vez que o aparelho estiver desligado, ele tem que estar tampado para proteger o diodo de laser, que é o cérebro do nosso aparelho, tá? Ele tem que estar aqui, aí você coloca a fibra ótica, antes de ligar, na hora que a rosca finaliza. E aí já está ligada a tomada. Lá atrás é ligado o pedal. O pedal tem uma trava de segurança, né? Como você diz aqui, primeiro ele vai abrir, e depois o seu pé vai trabalhar aqui. Toda vez que eu fizer esse clique aqui no pedal, ele aciona o laser. Não estou usando, estou fazendo outra coisa para evitar qualquer disparo acidental. Eu visei aqui, ele trava. Eu visei de novo, ele libera. Ligou o aparelho, ele vai apresentar a tela inicial, e aqui eu vou colocar a senha, no caso, o 3, 3, 4. Tem o OK. Senha correta. E aqui eu tenho uma forma manual para eu regular a potência, que eu vou de 0.5 até 7 watts, ele vai de meio em meio. Posso trabalhar no modo pulsático ou no modo contínuo. No modo contínuo, eu pisei o pedal, ele vai liberar 0.5 watts continuamente. Cliquei no pulsático, aí eu vou escolher a frequência de MHz que eu quero, e a duração que eu tenho nesse curso. Isso aqui é que vai determinar aquilo que eu falei na teoria. Eu vou ter uma potência de pulsada, porém eu vou ter a liberação dessa energia de modo pulsático, de acordo com essa frequência, de acordo com isso e outros. Então, quando você, por exemplo, lê um trabalho científico de alguma técnica com laser, que eles vão colocar esse protocolo, você pode literalmente ficar e colar o que o trabalho falou e utilizar. a hora que você apita aqui, ele está sonado, se eu pisar no pedal, ele vai funcionar. Desliguei ele aqui, voltei. E aí, esse aparelho já vem com alguns protocolos pré-definidos. então, aqui a gente colocou castração de cadelas, a gente trabalha com cerca de 5 watts no modo contínuo, porque eu vou precisar de energia para produzir corte. Aqui eu consigo fazer o corte de pele, subcutâneo, minha alba, e depois os pedícolos do corpo duro. e também a liberação do ligamento do barco duro. Castração de cães, machos, gatas, pautalização de alvéolo. Então, vocês vão ver aqui que é uma potência menor e eu já estou trabalhando pulsado com essa frequência de 30 Hz com 25% de farence em 20 segundos. Porque, lembra que eu falei que aqui eu quero só coagular o sangue, só produzir o coágulo naquela região? Então, eu tenho que trabalhar com menos energia e fracionar essa energia para gerar o processo de coagulação. Na oftalmologia, Oi, professor. Boa. Tudo bem com o senhor? Ah, o seu aqui. Eu vi que no laser tem um tacetado para castração de cadela. E eu vi, eu comprei um laser, não dessa marca aqui, mas ainda eu estou aprendendo a mexer. E na castração de cadela eu vi alguns vídeos que eles demonstram lá o pinçamento de pedículo e aí passa o laser ali e não faz nenhuma ligadura, doutor? Depende do tamanho da cadela. Eu já fiz várias cadelinhas 2, 3 quilos, 4, 5 quilos, se lê impedido e soltei. Acima disso, eu prefiro fazer uma ligadura, entendeu? Igual na loquectomia. Loquectomia, gato, por exemplo, eu só faço por isso. agora cães maiores tem que fazer o laser e depois fazer uma ligadura. Uma questão de segurança, entendeu? Sim. Eu nunca tive problema de ecomagia pós-operatório. Nesses que eu não entendo, entendeu? Mas pode acontecer. Se você pensar em ser meio com a queda da pressão arterial, o pós-operatório é normal. Depois o cachorro uma corda, se for uma coisa agitada, ficar nervoso, essa pressão do pós-operatório pode apossentar a vida. Perfeito. Outra dúvida, doutor. Não, me respondeu já. É sobre, você caracteriza o laser cirúrgico em intervalos de pulso caracterizado por watts e eu tenho aqui um laser que é tudo calculado por joules. Por que que nesse laser eles estão usando joules como medida de impulso elétrico e assim, como que eu faço para saber quanto que é um joule, quanto que é um watts? Na verdade, o que acontece? Um joule não é medida de potência. A gente classifica como a fluência da energia para o liberado. Essa medida em joule ela é determinada pela a potência em partes multiplicado pelo tempo de exposição subtraído pela área da aplicação. Entendeu? Para a laser cirúrgica, esse tipo de vou chamar de 12 metrinha mas não é certo, né? Isso não faz sentido para a gente. faz quando eu vou trabalhar com fotovimodulação lá na risoterapia. Então, você vai tratar, por exemplo, uma ferida pós-temadura ou pós-temadura de cachorro. Quanto joules no sentido quadrado eu vou utilizar? Então, quanto mais clônico, quanto mais feita a ferida, mais energia que eu vou precisar. Mais fluência. A medida que vai cicatrizando, eu vou abaixando. no tratado que tem de nit, mostra um artrite. Então, você está ali entre 4, 5, 6, 7, 8 joules por centímetro quadrado. Para você reverter essa conta, você precisaria entender qual que é a potência do seu aparelho e qual que é essa medida da fibra lá. Entendeu? Porque aí você vai conseguir ver qual potência que ele está gastando para chegar nesses 35 joules no sentido quadrado, 45 joules porque ele é outro joule que usa. Tá. Entendi. O mais importante para nós aqui para efetuar forte futuração e evaporação é a potência em paz. Perfeito. Compreendi. doutor. Ele deve ter uma potência máxima. Ele deve ter essa potência máxima e ele vai regolando para baixo. E todo aparelho de laser você consegue controlar o pulso dele no estudo. Perfeito, doutor. Tá. Eu posso... surgiu uma dúvida aqui no comentário que o senhor fez sobre a irrigação do tecido com solução fisiológica para evitar danos em tecidos próximos, adjacentes. Essa técnica você utiliza um equipo ou coloca um auxiliar com uma seringuinha para durante o corte ali, durante a incisão alguém irrigando. Exatamente. E, assim, outra... Alguns vídeos que a gente vê o pessoal americano, né, fazendo, eles utilizam, e, assim, eu não sei se é bem um sugador, tipo, parece um aspirador daquele... daquele ar, daquela fumaça que faz. Isso. Né? Mas é isso mesmo? É isso mesmo. Você pode usar essa irrigação de a forma mais fácil e auxiliar com uma tampa como se liga com uma agulha. Tá? Agora, é coisa pouca. Não é que é chata ou não. São gotas que você vai brincando ali, entendeu? Porque se você molhar demais também, a energia, ela vai passar pela água, vai gastar o soro e vai esquentar o soro, entendeu? A outra forma de resfriamento é o jato de ar. Na verdade, você não tem um sugador, você tem que é uma coisa que sopra a água, entendeu? Para fazer o resfriamento pela passagem de ar e também expulsar aquela fumaça para melhorar o visual. Ah, beleza, professor. Pode voltar aí na sua ideia. Muito obrigado. De nada. A gente tem várias desse aparelho pronto já, então, por exemplo, cisotomia. Quando eu faço cisotomia, eu uso a técnica padrão, todo mundo conhece, né, cisão de pele, subcultânea, mas na hora que eu fazer uma cisão da bexiga, eu prefiro utilizar o laser, o pego. Eu não vou ter assandamento daquela parede da bexiga pós-operatória, eu vou diminuir o assandamento pós-ocúrgico, isso vai gerar um confronto do cachorro e pro dono também, pro tutor também, entendeu? Vinha com o histórico de urina com sangue e pós-operatório, com 24, 48 horas, a urina já está limpinha. Além de ficar uma cirurgia mais limpa. Por quê? Aqui na ponteira, a hora que eu estou seccionando a minha bexiga, eu estou literalmente fazendo o corte, mas eu estou estabilizando aquela bexiga. porque aqui tem 500 graus centígrados Celsius. Então, a gente consegue ter esse outro benefício do laser que eu falei antes, eu lembrei agora, quando você trabalha em áreas de possível contaminação ou já contaminadas, você tem o poder para desfibir antinicrorganismos pelo calor do laser. Então, a gente deixou pronto, castração de cadelas, cães machos, gatas, gatos, favelização de adeus, da otomologia, eu uso para fazer a remoção de seratite pigmentar, uso para fazer espantomia, tentrópodes, tiquias e cirurgia e cílios ectópicos, gengivectomia, nas interfazias gengivais, ou nas normas e as orais, tem a técnica de etalcoma, hemostasias, decisão de perna, para curvas de perna, pequenas rebutas, cirurgia neoclástica de glucosa, que é muito interessante, quando você não vai ter como dar outro, fazer isso muito bem, entendeu? Você consegue remover uma massa de melagão floral, e depois você remove aquilo com tesouro, com piscinico, faz aquela tubalete macroscópica máxima, você consegue, você vai cauterizando a área por área, até aquilo carbonizar tudo, e você não tem mais sangramento. nesse caso aqui, por exemplo, construtores com o exame, geralmente quando faz a segunda, terceira cirurgia que é comum, o quanto os animais chegam no caso no dia seguinte e já alimentam, já estão sem dor, por causa do que? Do laser fazer aquela selagem, não só dos vasos sanguíneos, mas também dos vasos limpáticos, que está a ser da excremenação neoclástica. tem uma técnica que eu vou mostrar para vocês também, que é do Cherry Eye, a gente luta muito para ver mudas, para pilomas, pequenos tumores de piel, e aí vem uma parte interessante da presença do laser dentro da sua atriz veterinária, é a questão do marco, então você pega, por exemplo, a gente faz muita tartareotomia, e às vezes o cãozinho tem ali 8, 9, 10 rebus, você vai vender o serviço das rebusas, só que você vai vender o serviço de remoção de verduras a laser, você não vai ter que seccionar e ficar dando ponto, ou tentar calcular com mistura elétrica, gerar uma queimadora de perna, seccionou a pergunta, neutralizou com laser, você não tem vermelhidão, não tem nenhum tipo de ponto necessário, não toça, não dói, e é um serviço que você agrega valor à sua clínica, isso é algo interessante do marketing, quando você fala assim, eu faço a castração a laser, isso chama atenção, como esse é um ponto, que o americano usa muito, cirurgias a laser, dentro do site da clínica, cirurgias a laser, utilizamos laser cirúrgico, menos sangramento, menos dor, menos inflamação, mais um pouco, isso é interessante, isso é muito interessante para a gente, eu vou fazer uma demonstração aqui agora, que é uma coisa muito importante, que às vezes os livros não falam para gente, colocar aqui como possível, colocar um tílio, meio, vou habilitar o laser aqui, isso, que é a necessidade da gente carbonizar a ponteira, aqui eu consigo liberar a caneta, e aí eu faço a extensão que eu quero da fibra, a fibra tem uma cobertura, em seguida ela tem a fibra ótica prontamente dita, tem um retorno do tamanho que eu quero disposição, agora que eu emboscar aqui o travo, então ele não mexe mais, e aí antes que eu trabalhar, eu vou carbonizar essa ponteira, isso é importante para o foco da energia ficar aqui, então a gente usa o papel carbono até a pontinha aqui ficar pretinha, se eu não fizer isso, eu não consigo poder de corte com laser, então tem muita gente que fala assim, meu laser não está cortando, porque ele quer chegar direto no tecido com a fibra sem estar carbonizada, então isso é muito importante de fazer, a medida que você está utilizando a fibra professor, desculpa, sou eu de novo, faz essa demonstração novamente para a gente, porque tem uma caneta de corte, você vai cortar o pedacinho da fibra ótica ali, e depois tem uma parece um dispositivo de lixar ele, é isso aqui, a fibra ela vem geralmente já com a pontinha esforça, então vamos pressupor que você chegou lá e tal peixe caiu no chão bateu uma pinça e quebrou, você não pode utilizar ela com azul, você tem que fazer um desencapamento da fibra, então existe um dispositivo que é para a fibra de 6 e de 4, então você entrou aqui travou puxou ele solta só o azul tá outro detalhe importante a fibra é de uso único teoricamente sim na prática não tá o que que a gente consegue fazer a desinfecção a esterilização da ponteira você pode fazer na autoclave tá você desmonta ela todinha tá pode pôr o sabão enzimático pode esterilizar ela no autoclave separado ou já montado e a fibra você vai fazer a desinfecção de forma química desde o álcool 70 até esses outros produtos a base de amônio quaternário e outros tá e aí você pode utilizar com segurança lembrando que lá na pontinha você nunca vai ter problema de contaminação que na hora que você tiver carbonizando aqui ó no papel no papel carbono ou qualquer outra estrutura escura eu já estou esterilizando a ponta já é o suficiente para esterilizar a ponta aí se quiser fazer igual o pessoal do bisturi elétrico ou da eletro eletroquimioterapia tem uma capinha de plástico esterilizada para cobrir mas não pode não tem problema nenhum eu basicamente o que eu faço eu trabalho na caneta estéreo higienizo a ponteira e seguro com a minha nuvem aqui ó tá e deixo uma parte da mesa cirúrgica para eu colocar separado meu material não tenho nenhum histórico de complicação transoperatória pós-operatória relacionado a uma possível contaminação com os do laser em caso de necessidade né preparar um laser sempre aperto que ele trava e destrava quando é que eu já precisei usar isso aqui uma vez é a dica do dia né quando fizer o campo cirúrgico né utilizou lá colorexitine ou o de germante e no final você usar álcool 70 tá as duas uma ou você espera o álcool 70 evaporar ou você faz um sôdor fisiológico pós o álcool 70 teve um paciente que eu fui operar estava molhado de álcool a hora a hora que o calor bateu no álcool deu chama de cortar aqui colocar uma compressa para não poder derrubar o paciente então muito cuidado na utilização do álcool 70 quando for trabalhar com laser eu já fiz mais de 100 estaflectomias desde pug até bulldog e esse tal de pit monster que tem muito agora em Belo Horizonte tem um palato bem prolongado então eu faço a técnica associado né se for cachorro pequeno igual a gente faz muitos pits alemão pug bulldog francês eu pinço secciono o excesso cauterizo e libero tá deixo ali entubado mais uns 20 minutos fico observando se tá tudo ok não sangrou aí eu deixo o anestesista acordar o paciente se for um bulldog inglês se for um cachorro desses pit monster da vida aí depois que eu cauterizei eu faço uma sutura com o carprofil 4 zeros que eu já tive um bulldog que eu fiz não liguei e ele sangrou e deu complicação então depois desse eu não quis confiar só no laser tá sendo bastante honesto agora spits alemão pugzinho e raças menores dá pra fazer só com a cauterização do laser logicamente você corta primeiro com a tesoura secciona com a tesoura e depois você vai cauterizando e automaticamente você vai cauterizando e destruindo aquele tecido que fica à frente da pinça então a hora que você solta a pinça tá bonitinho cauterizado sem sangramento e eu tinha o cuidado no início quando eu comecei a operar palato de fazer retorno com 48 horas com 24 horas pra olhar edema e não dá edema nenhum fica bonitinho limpinho sem inchaço então aqui pessoal uma extração de dente incisivo que teoricamente você precisaria fazer uma sutura ali pra poder segurar o coágulo e evitar uma alveolite você utilizando ali o laser só pra coagular você vai conseguir selar esse alvéolo se for um processo de infecção dentária mais grave como é o caso desse aí você vai estar também destruindo o micro-organismo lá dentro e dando aquele conforto pós-operatório porque parte do nervinho do canal do dente tá lá embaixo e você consegue selar ele ó aqui pra quinoplastia do budoque francês do pug você faz uma cirurgia em 30 segundos termina de cauterizar ali acabou a cirurgia zero sangramento uma orquectomia de cão macho grande porte um cachorro aí de uns 20 quilos né a técnica cirúrgica em si não muda nada nós estamos trocando o bisturi pelo laser tá qual que é o macete aqui ó pra você aumentar o seu poder de corte é você tracionar bastante todo o tecido que está sob tração o laser vai funcionar melhor então vocês vejam aí que eu tô fazendo uma castração eu comecei lá embaixo né já tô liberando a a túnica vaginal pariental agora eu pincei e fica um misto ali de uma castração fechada com aberta o que que é o mais importante aqui todo aquele tecido é é peritesticular principalmente túnica vaginal pariental em cachorros maiores o 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 que no pós-operatório gera edema e dá aquele inchaço testicular que o proprietário fica pedavida porque fica um saco vermelho desculpa a expressão dolorido e dá um pós-operatório chato tá com o laser isso não acontece então depois que eu removo os dois testículos a única coisa que eu faço é ponto de pele eu não reduzo espaço eu faço ali pele ancoro pele ancoro e acabou a cirurgia não tem uma gota de sangue não tem um edema fica aquela cirurgia sequinha bonitinha com sete dias você tira os pontos num cão menor eu pinço secciono cauterizo e libero no gato com certeza tá num cão desse porte aí eu prefiro fazer uma transfixação com fio absorvível pra evitar qualquer hemorragia pós-cirúrgica aí geralmente acontece de noite na casa do proprietário né geralmente o que eu faço eu promovo a ligadura e solto a pinça entendeu se eu tiver sangrando eu fecho o nó mas na maioria das vezes não sangra o meu medo é no pós-operatório com o aumento da pressão arterial que é normal no cachorro mais agitado você tem um sangramento interno entendeu então aqui o acesso oi pode falar e a fibra que você usa é a de 600 de 6 a de 4 eu só uso pra oftalmologia a de 800 você usa não tive a oportunidade ainda mas deve ser interessante pra ter sido mais grosseiro né é porque a minha rotina maior vai ser ureterostomia e buvoplastia e tal aí a musculatura ali é grande a minha rotina maior é eu só mexo com cirurgias urológicas e aí a minha rotina maior vai ser ureterostomia ureteroplastia e ali na hora de fazer a incisão da musculatura do iscocavenoso você usaria qual fibra? qual que é o porte do paciente? é o dato a maioria vai ser dato então a de 4 a de 4 tá ó isso aqui é uma cirurgia poba né remoção de papiloma mas a hora que você fala se nós vamos fazer uma cirurgia a laser sem ponto sem dor pós-operatória sem a necessidade de remédio de pomada de iodozinho de PVPI né então isso agrega um valor esteticamente fica lindo porque não aparece nada com 3 dias aquela casquinha que você pulgurou ela é liberada pelo organismo e não tem mais lesão tá cicatrizado então quando você pega uma boca aí com vários papilomas aí é mais interessante ainda porque você vai ter menos inchaço menos dor zero sangramento então essa cirurgia fica mais rápida essa é uma técnica que eu inventei inventei né não é desenvolvi né até apresentei já no congresso do colégio brasileiro de oftalmologia que é uma cirurgia que sangra muito na técnica tradicional né você tem que fazer duas incisões para poder sepultar a glândula e aqui eu faço uma só e com o laser eu não tenho sangramento então assim uma cirurgia que demoraria aí 40 minutos eu faço ela em 7 né você fez a bolsinha ali sepultou 3 pontinhos em 1 acabou a cirurgia e recidivas muito baixas tá 90% dos casos operados com uma cirurgia não tem mais recidiva do prolapse da glândula da terceira pálpebra esse aí eu fiz seccionando com laser mas é um spitz em alemão então a energia que eu gasto ali é pouca entendeu se fosse um budogão eu ia fazer com a tesoura porque para seccionar um tecido denso igual o do budogue eu vou gastar muita energia uma coisa interessante que pode chamar a atenção de vocês é esse aspecto de carne queimada de churrasco americana chama de barbecue mas esse tipo de lesão isso faz parte do laser tá orquetomia do felino que a gente faz nesse caso sem ligadura é um tecido mais denso então a cirurgia é muito rápida o dano térmico é zero não gasta nem uma gase na cirurgia você vê que é tão interessante o efeito da energia que nem o sangue de retorno é liberado você não tem uma gotinha de sangue no seu campo cirúrgico é uma pinça que tá vindo do funículo né e a outra não tinha pinça e você não tem sangramento então pessoal é assim dentro do processo né de técnica operatória e patologia cirúrgica o laser pode ser aplicado em todas as cirurgias né o que que nós temos que buscar do laser as suas montagens então menor sangramento melhorar meu tempo cirúrgico diminuir a dor pós-operatória é melhorar o meu pós-operatório então por exemplo o colega falou ele trabalha só com gênero urinário né parte masculina na penectomia do felino que é uma cirurgia que sangra muito né e aquilo demanda tempo de você ir fazendo compressão irrigando liga dali liga de lá espera o estancamento natural você gasta tempo cirúrgico com o laser você consegue secar o pênis rapidinho até lá a entrada dele na pélvula ali no diafragma pélvula para você fazer a penectomia e depois a uretrostomia ou zero sangramento muito obrigado pelo convite um abraço para vocês eu agradeço a participação muito obrigada foi muito enriquecedora e qualquer coisa só nos mandar mensagens nos sigam no instagram postem o trabalho de vocês e nos vemos no próximo curso desejo a todos uma ótima quinta-feira obrigada pessoal até mais tchau 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 tchau